Continuação da leitura do Evangelho segundo Mateus capítulo 4 A Tentação de Jesus Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães Ele, porém, respondendo, disse Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra Vou repetir a leitura do versículo 6 do capítulo 4 E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías que diz A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações O povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região E sombra da morte, a luz raiou Desde então começou Jesus a pregar e a dizer Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão Num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os Eles deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas E pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo E a sua fama correu por toda a Síria E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos Os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos E ele os curava E seguia-o, uma grande multidão, da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da Alem do Jordão Capítulo 5 O Sermão da Montanha As Beatitudes Jesus vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos E abrindo a boca, os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que têm fome e o reino dos céus, porque eles são chamados filhos de Deus E mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador E dá luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas Não vim abrogar, mas cumprir Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem Nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos E assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus Aquele, porém, que os cumprir e ensinar Será chamado grande no reino dos céus Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder A dos escribas e fariseus De modo nenhum entrareis no reino dos céus Ouvistes que foi dito aos antigos Não matarás, mas qualquer que matar Será réu de juízo Eu, porém, vos digo Que qualquer que, sem motivo Se empolerizar contra seu irmão Será réu de juízo E qualquer que chamar a seu irmão de raca Será réu do sinédrio E qualquer que lhe chamar de louco Será réu do fogo do inferno Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar E aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa ali diante do altar a tua oferta E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão E depois vem e apresenta a tua oferta Concilia-te depressa com teu adversário Enquanto estás no caminho com ele Para que não aconteça Que o adversário te entregue ao juiz E o juiz te entregue ao oficial E te encerrem na prisão Em verdade te digo que De maneira nenhuma sairás dali Enquanto não pagares o último ceitio Ouviste-se que foi dito aos antigos Não cometerás adultério Eu, porém, vos digo Que qualquer que atentar numa mulher Para acobiçar Já em seu coração cometeu adultério com ela Portanto, se o teu olho direito Te escandalizar Arranca-o e atira-o para longe de ti Pois te é melhor que se perca um dos teus membros Do que todo o teu corpo Seja lançado no inferno E se a tua mão direita te escandalizar Corta-a e atira-a para longe de ti Porque te é melhor que um dos teus membros Se perca do que todo o teu corpo Seja lançado no inferno Também foi dito Qualquer que deixar sua mulher Que lhe dê carta de desquite Eu, porém, vos digo Que qualquer que repudiar sua mulher A não ser por causa de prostituição Faz que ela cometa adultério E qualquer que casar com a repudiada Comete adultério Outro sim ouviste Que foi dito aos antigos Não perjurarás Mas cumprirás teus juramentos ao Senhor Eu, porém, vos digo Que de maneira nenhuma jureis Nem pelo céu Porque é o trono de Deus Nem pela terra Porque é o escabelo de seus pés Nem por Jerusalém Porque é a cidade do grande rei Nem jurarás pela tua cabeça Porque não podes tornar Um cabelo branco ou preto Seja, porém, o vosso falar Sim, sim, não, não Porque o que passa disso É de procedência maligna Ouviste que foi dito Olho por olho E dente por dente Eu, porém, vos digo Que não resistais ao mal Mas, se qualquer te bater na face direita Oferece-lhe também a outra E ao que quiser pleitear contigo E tirar-te a vestimenta Larga-lhe também a capa E se qualquer te obrigar A caminhar uma milha Vai com ele duas Dá a quem te pedir E não te desvies daquele que quiser Que lhe emprestes Ouviste que foi dito Amarás o teu próximo E aborrecerás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Amai a vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam E vos perseguem Para que sejais filhos do Pai Que está nos céus Porque faz que o seu sol Se levante sobre maus e bons E a chuva desça sobre justos e injustos Pois se amardes Os que vos amam Que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos Que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos Como é perfeito o vosso Pai Que está nos céus Amém? Terminei de ler os capítulos 4 e 5 Do Evangelho segundo Mateus Na próxima gravação você estará ouvindo A leitura do capítulo 6 e do capítulo 7 Deus abençoe você abundantemente Amém 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 É E aí